Em Fortaleza, salto junto a mim, é festa, eu vou beijar a forma, até dançar, depois, para agarrar É farra, eu vou morrer, a noite me diga que o mundo pode explodir Eu vou beijar, eu vou beijar, eu vou beijar, eu vou beijar Eu vou beijar, eu vou beijar, a noite me diga que o mundo pode explodir